Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a última fantasia do nosso mês da fantasia. Fizemos muitas fantasias e hoje nós vamos estar fazendo a última, que é esta aqui, a fantasia do Peter Pan, com o molde do Príncipe Encantado. Eu vou estar trazendo todas as alterações, os moldes a mais que nós fizemos, ensinando vocês a fazer. E alterando o molde do Príncipe Encantado, transformando no molde do Peter Pan, fazendo esta fantasia do Peter Pan. Esta é a última fantasia do nosso mês da fantasia. Começamos no dia 10 de janeiro e hoje estamos fazendo a última fantasia. Já fizemos muitas fantasias, muitas fantasias foram feitas aqui. Olha elas aí, todas estas fantasias tem vídeo aqui no nosso canal. Todos os links de cada uma estão aqui embaixo, é só você acessar, só você rolar para baixo e ver cada uma. Mas hoje estaremos fazendo esta aqui. Vamos fazer ela então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos terminando com o mês da fantasia, mas temos muitos outros moldes para fazer. Também peço a vocês, compartilhe este vídeo. Vamos lá fazer a nossa fantasia então. Mas antes, roda a vinheta! Então gente, estamos aqui. Fantasia do Peter Pan talhada. Esta fantasia do Peter Pan foi feita com um molde da fantasia do príncipe cantado, ok? A gente vai precisar de dois velcos, está aqui. Agora vamos a modificações. Está aqui a capa. Como eu cheguei aqui, o que eu fiz? Está vendo aqui este corte, né? Então, tu vai cortar. O que que sai deste corte? O tecido está assim. Desse corte, tu vai dobrar a peça. Ele é dobrado, né? Dobra. Desse corte, vai te sair um pedacinho assim. Quando tu cortar aqui, tu cortou aqui, sempre sai um pedacinho aqui. Assim, né? Tu vai pegar este triângulo e vai colocar aqui. Até fiz a marcação ali, mas ficou menor. Espera para você ver, para vocês verem. Você vai colocar isso aqui. E aqui em cima, você vai cortar este triângulo ali. E daí vai dar isto aqui. Ó. Deu para entender? Eu tirei este pedacinho daqui, que saiu daqui. Este pedacinho que saiu daqui. E eu fiz a minha medida no meu molde, para mim tirar aqui. E fazer com isso, estas vintas aqui. Ok? Estes pedacinhos que sobram aqui, depois você guarda, para fazer as pétalas da Sininho. Né? Assim não vai nada fora. E o que sobrar, ainda você guarda. Vai lá no canal da Ana, Artes com Amor. Que ela ensina a fazer um monte de lacinho. Então, vai lá. É super legal o canal dela. Vai lá, aprende a fazer os lacinhos com os pedacinhos de cetim que sobrar. É cetim, tá gente? Então, você vai talhar duas vezes desse jeito que eu expliquei para vocês. No cetim. Se você quiser fazer o forro do outro material, você pode fazer. Tá? Duas vezes no cetim. Ok? Esse é o corpo com o forro do Príncipe Encantado. Agora, o cinto. Nós vamos pegar o cinto do Príncipe. E vamos colocar ele aqui, dobrado. E aqui, vamos dobrar ele mais uma vez. Deu certinho aqui. Você tem o cinto. Ok? Você tem o cinto. Duas vezes, tá? Dobrado. Aqui. É o da coroa, né? Filete da coroa. Você vai talhar. Duas vezes dobrada, tá? Por que duas vezes? Porque nós vamos colocar no pescoço e ao redor do chapéuzinho. Tá? Duas vezes dobrada. Tá? O chapéu. Já que nós estamos falando do chapéu. Você vai talhar um triângulo assim pro chapéu. Um triângulo de... A boca do triângulo tem 18 por 14. 18, 18 por 14. Aqui é o tecido. Duas vezes tecido de cama, tecido do manequim. Se você não tiver esse tecido aqui, você pode tá fazendo com EVA. Aquele EVA bem grosso, você pode tá fazendo com EVA. Fica bem firme, tá? O... A asa da sininho também. E no cetim, duas vezes também. Mesmo tamanho. Ok? É um triângulo. Esse é o chapéu. Pra fazer a faca. Mesmo tecido da cama. Né? Também é um triângulo, mais ou menos. De 7 por 5. Tá? 7 por 5. Esse aqui é o que vai aqui pra fazer o cabo da faca. Dois quadradinhos. Esse aqui você vai cortar dois também, tá? Dois quadradinhos. Tá? Dois retângulos, na verdade, né? De 5 por 4. 5 por 4. 5 por 4. Dois, tá? E esse aqui, ó. Depois tu vai dobrar assim. Eu usei a... Corino, tá? É uma tira com 18, tá? Uma tira com 18 por 4. 18 aqui. E 4 aqui. Depois tu vai dobrar assim. Tá? Então, esse aqui é pra fazer a faca. A pena do chapéu. A pena vermelha. É um pedacinho. Um pedacinho de tecido. Eu usei aqui o que eu tinha aqui. Que é aquele oxfone mesmo. E o mesmo negócio da cama. O mesmo tecido da cama. Que eu uso. Ó, é 5 por 4. 5 por 4. Que depois vai a costura. A gente tem que virar, né? Então, é um pedacinho de tecido. Então, essa foi as modificações. Os moldes a mais que eu fiz foi a pena. A faca, né? Que tem esse branco aqui. E... A pena, a faca e o chapéu. Esses foram os moldes a mais que eu fiz pro Peter Pan. O resto, eu usei tudo um molde que eu fiz. Um molde do Príncipe Encantado. Esses moldes que eu fiz a mais, é fácil de você fazer. O chapéu é um triângulo, né? É um triângulo. Com 18 aqui. 14 aqui. A faca é um triângulo, é dois triângulos também. O cabo da faca é dois quadrados. E uma tira. E a pena, que é só um pedacinho assim. Só pra dar um charmezinho no chapéu. Então, isso é o que a gente vai precisar pra fazer o nosso Peter Pan. E dois velhos. É isso. Vamos lá pra costura, então, fazer o nosso Peter Pan. Então, estamos aqui. Vamos começar com a pena. Vamos. Pega as duas partes vermelhas, coloca em cima da branca e faz a costura. Corta o biquinho e vira. Ajudando o pincel. E virado, nós vamos presspontar. Passar um pressponto ao redor. Tá aqui pronto a pena. Agora, reserva. Vamos fazer a faca. Triângulo também, pra fazer a ponta da faca. E passam a costura. Agora, vira. Com a ajuda do pincel. Cabo do pincel. Tá aqui virado. Agora, nós vamos colocar manta acrílica. Um pouquinho de manta acrílica. Pra dar um alto relevo. Tá aqui. Reserva também. Vamos pegar o quadrado, que é o cabo. O cabo da faca, os dois quadrados. Direito com direito. Vamos passar uma costura aqui por tudo. Só deixar embaixo, aberto, pra gente virar. Ok? Eu usei courino aqui pro cabo da faca, tá gente? Se você não tiver courino, você pode usar tecido normal. Oxfone, tricoline, tecido normal. Preto ou marrom. Corta as pontinhas. Marrom, a gente já vai fazer o cinto. Então, o melhor é usar o preto pra dar uma visual... Pra ficar bem visível, né? Usa o pincel pra ajudar a virar. Virado, a gente vai colocar um pouco de manta acrílica também dentro, ok? Colocar um pouquinho de manta acrílica. Reserva também. Agora, vamos pegar a outra parte. E tu corta no meio aqui. Se não quiser cortar, não precisa, mas eu achei... Você dobra no meio e faz um pique. Pega uma das partes, coloca a faca bem no meio, a ponta da faca, e coloca a outra parte em cima. E vamos costurar. Deixar só essa partezinha ali sem costura pra virar e depois colocar o cabo. Então, tá aqui. Agora, vamos virar. Aqui tá virado. Vou pegar o pincel pra virar bem, pra arrumar bem os cantinhos. Agora, vamos colocar a manta acrílica também. Ou plumante, como você chama aí na tua cidade, na tua região. Joga pro lado essas plumantes, tá? Pra deixar ali o meio livre pra colocar o cabo. Aí, ficou assim. Agora, a gente vai colocar o cabo. Dobra a parte que tá sem costura pra dentro. Pra dar um acabamento melhor. E coloca o cabo. É fácil de fazer. E fica bonito. Um charmezinho pra peça, né? Ajeita bem. Ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura pra segurar. Pronto. Tá pronta a faca também. Nossa faca e a nossa pena estão prontas. Agora, vamos pegar o chapéu. Coloca as duas partes do EVA ou da... Como eu tô usando a parte... O material do manequim da cama. Aquele material que é usado pra colocar forro de colchão, fazer forro de colchão. Coloca as duas partes desse material embaixo. E as duas partes do chapéu em cima. Ajeita bem. Depois dele arrumado, é bom colocar um... Um alfinete, porque o setinho, ele anda muito, né? É capaz dele sair do lugar e você... E a peça ficar falhada. Aqui, o certo era já colocar a pena, tá, pessoal? Eu esqueci. Depois, eu tive que descosturar e colocar a pena ali. O certo era colocar a pena junto. Já centralizar a pena e colocar a pena. Aí, corta os biquinhos. Aí, eu esqueci. Depois, tava aqui. Nessa etapa, eu percebi. Aí, fui obrigada a abrir ali a costura e colocar a pena. Mas, você, quando for costurar aqui, você já coloca essa pena aqui, tá? Pra não precisar descosturar e fazer como eu fiz aqui. Aí, corta os biquinhos, tudo que tiver, e vira o chapéu. Ajeita bem. Ficou assim. Agora, vamos passar uma costura aqui, de fora a fora, pra segurar o setinho ali na manta acrílica ou na EVA. Vamos passar uma costura aqui. Ficou assim. A gente corta o excesso, a rebarba que fica ali. E ficou assim. Agora, a gente vai pegar o filete. Vamos fazer os filetes de amarração. Dobro uma vez, outra vez. E dobra no meio. E é só passar uma costura de fora a fora. Essa técnica do chapéuzinho aqui, gente, vocês podem usar pra fazer o chapéuzinho de palhaço. Aquele chapéuzinho de Natal, aquele gorruzinho de Natal. Fica ótimo, que daí fica preso na orelha do cachorrinho, ele não tira, tá? Essa técnica do filete pra prender na orelha é ótima pra tudo que é chapéuzinho. Pra coroa, pro chapéu de Peter Pan, pro chapéu de Natal, pro chapéu de palhacinho. Então, tá feito aqui o nosso filete. Aqui, você vai medir 20, o grande, e 10, o pequeno. Lembra? Aquele mesmo esquema da coroa. 20, o grande, e 10, o pequeno. Você vai talhar 2, grande, e 2, pequeno. Vai dar certinho. Aí, aqui, você vai fazer uma medição. Você vai dobrar o chapéu aqui no meio, vai achar o meio. Você pode estar marcando com as canetas que saem com o ferro, tá? Você achou o meio, você coloca 3 de um lado, 3 do outro. Você quer 6 aqui, lembra? Que é 6. Então, é 3 de um lado, 3 do outro. Aqui, você faz a marcaçãozinha. Eu vinquei com a unha, né? Aí, você já sabe onde você quer os teus filetes. Aí, aqui, desse lado, é o filete grande. Passa uma costura. Pregou o filete grande. Agora, você mede de novo ali, pra ter certeza. Se você fez a marcação, não precisa nem medir. Eu, porque não fiz a marcação. Eu quero 6. Vou até ali onde deu 6, e prego o filete pequeno. E, tá aqui. Agora, daqui, a altura. A altura daqui, aqui. Eu meço 6. 6. Pego o filete pequeno, e coloco, prego, onde deu 6 aqui, no filete grande. E, tá aqui. E, tá aqui. Agora, aqui, ficou mais fácil. Aqui, ficou fácil, daí. Depois de feito um lado, fica bem mais fácil. Você vai pegar o filete grande, e vai colocar aonde tá o filete grande. Do lado, onde tá o filete grande. Na altura ali. É só pregar. Filete pequeno, aonde tá o filete pequeno. Ó. Aqui, você já tem o espaçamento da orelha. Agora, a altura da orelha, onde tá a altura da orelha do outro lado ali. Não precisa nem medir com a fita. Já vai tá, já tá medido uma vez. É só seguir a mesma medição do outro. E ficou assim. Aqui embaixo, você pega um isqueiro, ou uma vela, e dá uma queimadinha ali, que ele não desfia. Não precisa nem dar acabamento. Agora, a gente vai passar o filete ao redor do chapéu. Aqui, ó. Ó. Ok? Passar tudo ao redor do chapéu, pra dar aquele acabamento. Show de bola. Então, dobra o filete uma vez, coloco o chapéu ali, e daí, dobra mais uma vez, e dobra pra dentro. Ok? Ó. Vou fazer de novo. Dobrou uma vez, dobra outra vez, e dobra pra dentro. E daí, é só ir pregando. Não tem segredo. É lógico, tem os aparelhos pra fazer isso aqui, mas como eu já expliquei pra vocês, eu gosto de mostrar como dá pra fazer sem aparelho. Como você pode estar fazendo as roupas pets, sem ter um maquinário industrial. Eu tenho os aparelhos ali, mas eu nunca vou usar os aparelhos pra fazer o vídeo. Porque eu quero que você, que tem uma máquina doméstica, você que não tem condição de comprar uma máquina industrial, ou aparelhagem industrial, faça as peças da Animania Pet Molde, venda, consiga fazer o teu dinheirinho, e depois consiga comprar as máquinas industrial, que são ótimas, são boas pra produção, mas que você comece com o que você tem. Aqui você corta e dobra pra dentro, pra dar um acabamento, tá? Dobra ali pra dentro, arruma bem aqui, e finaliza o chapéuzinho do Peter Pan. Estamos com a faca, pronto, a pena já está no chapéu, e agora tá aqui o chapéu finalizado, com a pena embutida, com os filetes do pescoço já tudo feito. Agora vamos fazer o cinto. Lembra que o cinto é cortado, dobrado ali, que ele dê duas vezes o molde, ok? Então vamos fazer o cinto. Passar uma costura toda ao redor do cinto, fechando ele todo. Pode fechar ele todo. Agora nós vamos usar a mesma técnica dos laços, das gravatas. Vamos cortar aqui, e virar. Virado, tá aqui o nosso cinto. Vamos pegar a peça agora. Lembra que eu cortei aqui, é o molde do Príncipe Encantado, que nós fizemos o molde do Peter Pan. É o forro do Príncipe Encantado, ok? Com o forro do Príncipe Encantado, nós fizemos o molde do Peter Pan. Então, agora, vamos pegar o tecido principal. E centralizar o cinto com a parte furada pra baixo, pra não aparecer. Vai centralizar e passar uma costura de fora a fora, ok? Colocamos o alfinete também, pra prender. É cetim. Lembrando, nós estamos trabalhando com cetim. Aqui você coloca a faca aonde você achar melhor, tá? Eu achei melhor colocar nem no meio, nem do lado, mas entre uma parte e outra, assim, pra ficar aparecendo, ok? Aí vocês colocam aonde vocês achar melhor. Aqui já passa com o pezinho da máquina em cima da faca, da lâmina da faca. E continua pregando o cinto. Aqui você dá um ponto. Pode dar um ponto em cima também, no cabo da faca, só que aqui eu não dei, eu dei depois, tá? Se você ver que não precisa, não é necessário. Então, ficou assim. Agora, você pega a outra parte, o forro, né? Você pega a outra parte, arruma bem e vamos pregar uma parte na outra. Vamos pregar. Vamos pregar tudo, só vamos deixar aqui, ó. Só aqui, pra gente virar, tá? Daqui e aqui, pra nós virar. O resto, a gente passa a costura. Bora lá, então. Cuidando com cada curvatura, cada curva que tem, você faz, tá? Certinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E compartilha esse vídeo, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Curta o nosso vídeo, tá? Curta muito o nosso vídeo. E se você não nos segue nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Eu também tenho meu Facebook particular. E eu ficarei muito feliz em te encontrar por lá. Temos o nosso grupo público. Esse você não paga nada pra entrar. Porém, o molde fica disponível uma semana. Você tem que baixar logo. Assim que ele é postular, você baixa o molde. Os moldes do nosso canal, geralmente, vão um tamanho pro grupo público. Mas um tamanho só. E com tempo limitado para ser retirado, ok? E temos o nosso grupo online. Onde, nesse grupo, vai o molde com todos os tamanhos graduados, ok? Uma vez por mês, eu posto um molde com todos os tamanhos graduados. Mais os moldes bônus. Esse grupo online funciona da seguinte maneira. Você paga R$35,00 a inscrição. E depois, nos meses próximos, você paga R$15,00. Todo mês, R$15,00. Ok? Primeiro mês, R$35,00. Depois, todo mês, R$15,00. Aqui, nós já fechamos tudo. Deixamos aquela parte pra virar. Agora, nós vamos cortar os biquinhos de todas essas partes aqui. Pra depois ficar fácil pra pré-espontar e a peça ficar mais bonita. E aqui, a gente vai dar um pique. Vai cortar até ali. Cuidando pra não cortar a linha. Toda, toda a peça, tá? Cuidando pra não cortar a linha. Vai dando um pique. Que, principalmente, é onde tem curvatura. Onde tem esses biquinhos. Vocês cortam pra peça ficar lisinha. Ficar retinha. E ficar fácil de você pré-espontar. Ok? Como eu tava falando, nosso grupo online. Então, é disponibilizado todo mês um modelo todo graduado. E você paga R$35,00 a primeira parcela, quando você entra. E depois, todo mês, R$15,00. Somente R$15,00. E todo mês, você tem um modelo com todos os tamanhos da nossa tabela. E são muitos tamanhos. E mais os molde bônus. Eu disponibilizo muito molde bônus. Ok? Aqui, nós vamos pré-espontar a peça toda. E aproveitar e fechar aquele buraco que ficou aberto para nós virar a peça. O nosso grupo online tem o Facebook. O grupo no Facebook. Onde fica os arquivos. Tudo lá. Uma vez por mês que eu disponibilizo. E eles não são retirados. A não ser quando o drive do Facebook encher. Eu sou obrigada a tirar os mais antigos para postar os mais novos. Ok? Os moldes ficam lá disponíveis para você baixar. Você entrando, pagando R$35,00. Você já pode baixar mais de 12 modelos. Todo graduado. Aqui você faz pré-esponta certinho. Vai até ali. Volta certinho. Faz toda a curvatura, tá gente? Para ficar bonita a peça. E no nosso grupo online ainda temos o WhatsApp. Caso você não consiga baixar os moldes pela plataforma do Facebook. Eu me disponibilizo a estar enviando para você no teu WhatsApp. E no nosso grupo de WhatsApp. Toda vez que é disponibilizado o molde no arquivo do Facebook. Eu também disponibilizo no grupo do WhatsApp. Porque tem muitas pessoas que não tem habilidade na plataforma do Facebook. Ok? E dou todo o apoio nas montagens das peças. Tem os vídeos. E se não tem vídeo, eu tiro foto. Eu faço vídeo para a pessoa. Eu mando o WhatsApp da pessoa. E tem todo o apoio. Temos as nossas administradoras que me ajudam muito. Que é a Débora, a Ligia e a Marli. Então sempre tem uma online. Sempre tem uma para tirar uma dúvida. Então aqui a gente vai dar um pontinho para segurar a faca. E ficou assim a nossa peça. Agora nós vamos pregar os vel. Esse é o nosso último molde do mês da fantasia. Peter Pan, feito com o molde do Príncipe Encantado. Compartilhe o nosso vídeo. Divulgue. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Assim mais pessoas ficarão sabendo da nossa existência. E a gente vai ter mais ânimo, mais vontade, mais disponibilidade De estar gravando os vídeos para vocês. Trazendo novas técnicas, novos modelos, criando novos modelitos. Então não custa nada, né gente? Compartilhe aí. Não esqueça também de curtir os nossos vídeos. Curtam muito os nossos vídeos. E a nossa peça está terminada. E ficou assim. O nosso Peter Pan, feito com o molde da fantasia do Príncipe Encantado. Esse foi o nosso último molde do mês da fantasia. Estamos fechando o mês da fantasia. Nosso último molde, a fantasia do Peter Pan. Com o molde do Príncipe Encantado. Olha como ficou o chapéuzinho. Aqui você amarra. E eu agradeço a todos que participaram do mês da fantasia. Agradeço primeiramente a Deus, né? Por ter nos dado criatividade, ter nos dado saúde, ter nos dado disponibilidade. Para a gente estar trazendo para vocês as nossas fantasias. Mostrando para vocês, criando novos moldes. Também agradeço imensamente as meninas do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo público que está terminando esse mês. Meninas, vocês foram demais. Obrigada mesmo. Grécia, Adriane, Sida, Nilda, Marli, Lígia, Débora. Enfim, todas vocês foram demais. Eu amei a cada um modelito que vocês fizeram. E, gente, foi uma bênção esse mês. Eu agradeço muito, muito pela vida de vocês. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Essas fantasias que eu estou mostrando aqui para vocês. Todas elas têm vídeo aqui no canal. Foram os vídeos, foram as fantasias que foram feitas no nosso canal. No mês da fantasia. No decorrer, desde o dia 10 de janeiro até hoje, foram feitas todas essas fantasias. E todas elas têm vídeo aqui no nosso canal. Estão aqui embaixo o link de todas elas. Olha só, uma mais linda que a outra. Enfim, gente, eu agradeço a todos vocês pela colaboração. Eu agradeço ao grupo pela colaboração, pela dedicação. E agradeço a Deus. E o nosso vídeo foi esse. O vídeo de hoje foi esse. Com esse vídeo eu fecho um mês da fantasia. Agradecendo a todos. E convidando a vocês a curtir, compartilhar. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E nos siga também nas nossas redes sociais. Eu também tenho meu Facebook particular. É Sheila Ferreira Animania. Eu ficarei muito feliz em encontrar vocês por lá. Ok? E também, gente, ative o sininho. Pois está acabando o mês da fantasia. Mas tem muitos outros vídeos vindo por aí. Tem a mochila. Tem as camas. Tem muitos e muitos outros vídeos vindo por aí. Então, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Ok? E assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E por hoje é só, pessoal. Agradeço a todo mundo. E até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.